Salve, salve pessoal, me chamo Felipe Gaspar e sou organizador da Batalha do Tank em São Gonçalo que esse ano vai completar 10 anos e hoje estou aqui para iniciar mais uma aula do projeto do projeto Aprenda a Ser Um Profissional do Hip Hop esse projeto é apoiado pela Secretaria de Cultura Municipal e Federal a partir da lei Aldir Blanc essa lei foi uma lei muito interessante que talvez nessa aula ainda vou dar uma introduzida em temas parecidos e similares, então acompanhe até o final hoje eu vim falar um pouco sobre criação de roda cultural, mas antes disso ele está se perguntando quem sou eu? Quem é você para falar o que é roda cultural? Bom, me chamo Felipe Gaspar e sou organizador da Batalha do Tank em São Gonçalo que é considerado por muitos uma das maiores batalhas do Brasil hoje a gente tem um tamanho na internet, um canal que chega a 1 milhão de inscritos e estamos nas principais rodas do estado do Rio de Janeiro e uma das mais antigas completando esse ano 10 anos eu administro, gerencio ela desde 2015 e faço parte da organização desde 2012 na fundação que foi no final de 2011 a roda foi fundada por Luan Gordo e eu quero agradecer primeiramente a todo mundo que está aqui assistindo esse vídeo, acompanhando a aula e não vou dar uma enrolação não, vamos começar o... Por que começar uma roda cultural? O que que é uma roda cultural? Roda cultural é uma roda de manifestação artística e criativa normalmente ocupada em espaço público normalmente numa praça que tende a ter o movimento hip hop não obrigatoriamente tem que ter todos normalmente o que mais tem é a Batalha de MCs Batalha de MCs pra quem não conhece é um formato no qual os MCs se desafiam no freestyle fazendo uma referência nacional, é como se fosse Irmão do Repente Caju e Castanha por exemplo mas tem uma história um pouco diferente enraizada no hip hop nacional e internacional então a Batalha de MCs é um principal movimento que normalmente acontece numa roda mas pode ter entre eles b-boys com apresentações normalmente também tem um DJ fazendo a discotecagem o grafite e todos os elementos que cercam essa cultura e tanto os movimentos quanto o lifestyle e as novidades que acontecem no dia a dia então a pergunta é por que começar uma roda? isso tem que vir de você a roda é um manifesto cultural e normalmente é um evento no qual reúne a galera da sua cidade, a sua localidade pra desfrutar e conhecer um pouco da cultura hip hop e interagir existe diversos formatos de roda mas o ponto de partida dizendo o porquê fazer a roda tem que vir de você, querer, porque vamos falar antes de começar essa aula, eu vou falar da realidade se você pensa em criar uma roda cultural somente pra ganhar dinheiro tá no caminho errado vai fazer uma faculdade, vai estudar mercado financeiro que dá tempo roda cultural tem que ser feito por amor à cultura é lógico que tem como depois monetizar nessa aula a gente vai falar um pouco mas inicialmente se você estiver pensando nessa ideia desiste porque você não vai conseguir aguentar o tempo de que é uma roda até se criar embrionária e até virar um projeto realmente sólido você não vai aguentar se estiver só pensando em dinheiro se estiver pensando em fama tá começando errado e também não vai adiantar então o principal motivo é por quê? tem que definir de você decidiu? agora como a gente vai fazer? qual é a realidade? a realidade das rodas culturais é um movimento que ainda é novo começou a surgir em 2009, 2010 existem rodas mais antigas mas ainda é um movimento hoje enraizado na cultura brasileira super novo tem pouca experiência tá crescendo e avançando hoje somente tem dois canais que passaram de um milhão de inscritos na internet que é a Batalha do Tanque e a Batalha da Aldeia existe um movimento incrível e gigante mas que ainda tá embrionário e crescendo assim também como toda cultura hip hop nacional que não é como os Estados Unidos que já é super avançado e até rank das paradas de sucesso aqui nós tá galganhando pra poder chegar nesse nível esse patamar e agora as coisas mais importantes eu vou considerar que você tá vindo do ponto zero como assim o ponto zero? você mora numa cidade do interior não tem nenhum conhecimento mas ama ver isso na internet quer começar então esse vai ser o ponto zero destaque que a gente vai começar então o que que é muito importante pra você pensar no começo? qual é o ponto importante pra você pensar? ah o que que a primeira coisa tem que pensar? a primeira coisa tem que pensar é o local como assim um local? normalmente as rodas são feitas em espaços culturais e abertos até pela logística então você que é da sua cidade tu tem dois formatos principais pra começar a escolher o local primeiro foi o que aconteceu na Batalha do Tanque foi escolhido pelo nosso fundador Luan Gordo o local que era mais fácil pra ele o lugar onde ele já nasceu era criado tinha amigos e já tinha uma network lá essa foi a intenção assim que surgiu a Batalha do Tanque o local da Praça dos Combatentes foi escolhido porque o nosso fundador era uma pessoa que já tinha raízes ali isso é um ponto muito importante porque te facilita no começo o começo não é fácil isso vai te facilitar mas também tem outro ponto de vista que é avaliar tem outro ponto de vista que também tem que avaliar gente como assim se o seu local de origem onde você é conhecido não é um local tão fácil acesso e você tem interesse em expandir a sua cidade não tem um evento cultural e você quer fazer o primeiro desse patamar na sua cidade pra expandir pode ser não é uma regra mas pode ser que você tenha que filtrar o local pela qualidade como assim qualidade? mais fácil de transporte mais fácil de entrada e saída lembrando evite praça fechada que você vai ficar aí à mercê da sua prefeitura local que pode fechar a praça ou alterar e não duvide tá? é capaz de os municípios às vezes até prejudicar o desenvolvimento cultural no início de um projeto como esse que é tratado por muitos como um lado marginalizado então tem dois pontos eu normalmente o que eu recomendaria para uma pessoa que tá começando agora eu recomendaria se a sua cidade não tem uma roda cultural você avaliar o local que seria mais fácil acesso onde tem já uma circulação de um tipo de perfil jovem que fica mais fácil por exemplo vamos dar um exemplo se tu vai fazer uma roda que tem uma saída de faculdade como é na Batalha do Tanque é lógico que isso favorece porque tem o trânsito de pessoas que tem um interesse no local um trânsito de pessoas de perfil alvo para a gente no local então isso é um ponto super importante que pode ser avaliado mas não é regra existe as duas hipóteses a A e a B eu ainda não conheço a C eu estou falando isso para vocês botando um jogo bem aberto porque a ideia desse curso é ninguém aqui está cagando regra falando que você tem que fazer ou não mas está dando ideias trocando ideia trocando conversas reorganizando ideias para poder assim clarear suas ideias de como fazer aí depois que você escolheu o ponto principal do local um outro ponto super importante qual que é? o dia e a hora normalmente as rodas que eu conheço são realizadas à noite porque é pós expediente de trabalho então as pessoas conseguem chegar para ir para a roda curtir um evento e como você vai avaliar a data? lembrando se já tiver um evento cultural da sua cidade parecido tente colocar em uma outra data por que? questão de respeito tipo assim talvez dois movimentos parecidos vão se atrasar ou vão disputar um público que ainda é nichado e pequeno então você tem que avaliar de cidade a cidade município a município qual é o melhor dia e o porquê eu normalmente recomendo a não a fazer sexta nem sábado porque são dias de que você vai competir diretamente com eventos locais festas então eu normalmente fazer na quarta-feira hoje eu faço na quinta para ficar mais próximo do final de semana mas não colidir diretamente com essas datas e o horário também tem que avaliar a locomoção da cidade você tem que pensar num todo quando for fazer o evento você pode fazer uma roda focada para a cidade ou para um bairro mas se for focado na cidade no melhor para a cidade você tem que avaliar no todo por que? porque as vezes vamos dar um exemplo de São Paulo que os metrôs fecham meia-noite então a sua roda tem que terminar um tempo hábil para as pessoas conseguirem tranquilamente pegar a última estação de metrô e ir para suas casas você não quer nenhum fã que foi lá curtir a batalha ficando preso tendo que ficar até seis da manhã ou cinco da manhã esperando o metrô voltar então esses pequenos pontos no combinado no final é um ponto muito importante por que muito importante? porque isso vai criar o perfil as pessoas vão lembrar e vão decorar não é legal você começar um evento e ficar trocando a data aleatoriamente ou fazendo ou não e isso vai dar abertura a nossa próxima pauta qual é a nossa próxima pauta? você descobriu quando vai ser e a hora já definiu e isso vai definir de vocês avaliando a cidade de vocês eu recomendo não colocar no final de semana e também avaliar os eventos da sua cidade e normalmente entre quinta-feira a terça-feira ou segunda aí vai de você e da sua cidade o seu movimento e o que for mais cômodo pra você nesse sentido mas agora também o importante é periodizar e engagejei o tempo que você vai fazer o evento ele vai ser semanal quinzenal mensal o que eu recomendo a nossa roda é semanal mas eu não vou mentir pra vocês isso cria um custo gigante e acaba às vezes prejudicando a qualidade então se não tiver nenhum evento na sua cidade e você quiser realmente partir de um ponto de começar tentar poucas reedições melhorar sua qualidade e ser uma roda referência na cidade e se expandir nacionalmente o que eu recomendo é quinzenal por que quinzenal? porque vai dar tempo de você se planejar e tentar melhorar sempre a line mas o semanal se tiver disposição e uma equipe bem qualificada do seu lado vai e bota a cara mas inicialmente eu recomendaria quinzenal só que tem um porém lembre-se normalmente quando você vai escolher o local tem locais que tem estruturas ou não uma coisa que influencia muito na batalha é o clima então no tanque quando chove a gente não consegue realizar então se o seu local for uma praça pública que tem uma parte com cobertura nossa você estourou a boa tá ligado? e você também tem que pensar avaliando agora quando você escolheu a praça qual o melhor ponto para colocar a sua roda tu tem que criar toda essa identidade toda essa identidade aí também criar o nome o conceito mas isso aí também pode variar o nome é uma coisa que era muita dúvida no início mas o importante é aquele sentimento quando você sente o nome vai aparecer por conta própria tá ligado? na batalha do tanque tinha um tanque na praça não tinha como ser outra coisa era uma praça militar então foi naturalmente não teve nem que escolher muito o que eu recomendo também é evitar muito nomes de bairro porque se você quer expandir nacionalmente imagina praça batalha da do bandeirantes ou batalha da da rua da esquincariol evite esses nomes tá ligado? pense na sua empresa mesmo sendo pequena pense que ela pode chegar longe ela vai chegar longe esse curso é focado para tentar te ajudar a cortar caminho nesse sentido então pense no nome legal tá ligado? que seja comercial e nacionalmente e outra coisa agora só pra na dúvida eu tô com uma folhinha aqui que eu tô pontuando aqui os pontos principais pra gente se falar e também pra não perder o raciocínio e a gente acabou de falar agora do dia e período que são coisas essenciais uma coisa necessária e muito importante pra você resolver desde o começo é a organização você tá começando sozinho mas você não vai conseguir fazer tudo sabe por quê? porque uma roda envolve diversas pessoas então você tem que pensar exatamente na formação da organização isso consiste em que? qual formato a roda vai ter? se vai ter por exemplo um formato democrático igual uma DCE de faculdade ou vai ser um formato empresarial onde tem um presidente e uma hierarquia que assim vai é na rua então tem que avaliar totalmente isso esse sentido tá ligado? eu no tanque é formato empresarial isso é importante porque meritocracia existe mas nem sempre funciona então no tanque acaba quando você tem uma responsabilidade num setor você acaba essa pessoa sendo responsável e correndo atrás mas no tanque como a gente funciona? a gente tem funciona como empresa mas tem diversos setores como DJ apresentação e cada um é coordenado por um organizador no qual tem total opinião de voto opinião entendeu? mas tem tudo uma hierarquia que funciona existe rodas que são democráticas eu acho super legal também só que vamos ser sinceros também né? é muito difícil ter um convívio sei lá com 5 pessoas e tudo ser pontual então tem que evitar criar burocracias que travem então quando tem um voto de Minerva numa questão como se fosse uma empresarial facilita em certas decisões e atrapalha em outras porque lembrando como é empresarial você também tem que pensar em como você vai conseguir ganhar aquelas pessoas porque as pessoas que estão contigo elas são sócias elas trabalham com você elas desenvolvem com você e vocês estão começando um projeto a partir do zero não é um projeto que está encaminhando ou andando e não é fácil então quanto mais pessoas tiver para apoiar na organização e apoiadores informais que no caso são apoiadores que não são organizadores mas ajudam de boa fé informalmente por querer tá ligado? então são pessoas todo mundo que vem somar numa roda você tem que valorizar então eu recomendo muito você pensar nisso e quem vai somar contigo no projeto por quê? porque uma roda não é uma pessoa tem que ter uma organização tem que ter um DJ tem que ter um mestre de cerimônia tem que ter uma pessoa para auxiliar às vezes não é obrigatório mas é muito importante e favorece muito o processo se tiver uma pessoa para te apoiar na organização hoje na batalha do tanque são cinco pessoas diretamente ligado na organização então isso é uma coisa importante fora os patrocinadores e apoiadores informais tá ligado? e agora tu já tem todos esses conceitos estabelecidos lembre-se quando for fazer a roda leve ela como empresa anote tudo isso num papel para deixar bem claro as suas ideias e ver quem vai somar e você tem que escolher as pessoas que tem coração e vontade que você acredita que tem disposição capacidade e nem todo mundo começa sabendo tudo a gente começa de um ponto x e o que importa é a vontade ao tempo a gente vai profissionalizando essa ideia do curso é para cortar caminhos e você também pode cortar caminhos mas o importante é que as pessoas tenham comprometimento pela causa que tenham fidelidade ali fidelidade entre os amigos entender que aquilo é uma questão de movimento porque até gerar algo que comece a gerar alguma coisa financeira vai demorar então não é um processo tão simples tão rápido então você escolha muito bem as pessoas com quem vai se aliar mano a gente não pode se aliar com qualquer pessoa e botar qualquer pessoa no mesmo patamar tem que avaliar bem porque isso é para evitar problemas ao longo prazo uma coisa muito importante agora nós terminamos essa parte aqui já tem todos os pontos definidos no papel certo? correto? agora um ponto técnico que é importante para a primeira divulgação já que é o formato da batalha como vai ser o formato da batalha? eu vou explicar rapidinho tem diversos formatos o tradicional que é 45 segundos o MC ataca o outro MC responde o MC que respondeu ataca de novo e o primeiro responde caso tenha terceiro round é mais 45 segundos para cada na mesma ordem esse formato é o tradicional foi o formato pioneiro no Brasil que começou no caso batalha de individual 1 contra 1 existe o formato 4x4 que é bate e volta 4 rimas esse é o formato tradicional mas lembrando além de ser o formato tradicional existe uma alteração nele que no terceiro round é bate e volta então o terceiro round é um round mais dinâmico e como decidiu o terceiro round tem rodas que fazem hoje por impalpar pós a eliminação eliminação eu sigo o padrão tradicional que é a começando a ordem porque quando vai começar a batalha é tirado um paro ímpar para ver a ordem da batalha então isso influencia diretamente na estratégia do MC então por isso que eu mantenho esse formato e não faço tirar um paro ímpar depois de novo porque isso serve da estratégia primária que o MC começou quando o MC começa a batalhar normalmente às vezes ele já pensa no terceiro round então por isso eu não mudo essa regra mas existem rodas que mudam e lembrando o formato está aqui para se mexer alterar criar não é regra é um universo novo que está começando ainda existe agora também o formato bate e volta que é quatro versos e vai se intercalando mesmo que esquema de bit cada primeira fase cada primeira batalha é dois bits caso tenha o terceiro round é o terceiro bit cada MC rimando dois tempos em cada bit e no bate e volta tem esse processo e existe a alteração do bate e volta que no caso é o oito por oito e quatro por quatro que as primeiras rimas de cada verso para começar é estendida por oito versos e depois vira quatro então existe essas alterações qual alteração que hoje eu prefiro e utilizo e eu recomendaria para vocês é... eu recomendaria que vocês não escolhessem uma fixa mas alterasse mas já anotam que normalmente que padrão hoje em dia é quatro por quatro porque quatro por quatro cria uma dinâmica é um ataque e resposta rápido e cria então assim uma dinâmica de MCs quando o MC está começando normalmente às vezes ele não tem tanta experiência nem vocabulário para conseguir segurar quarenta e cinco segundos inteiro na rima então esse formato é muito bom para quem está começando abrindo novas oportunidades e dando início a algumas carreiras de MCs eu opto por isso e faço o tradicional com bate e volta então eu recomendo eu Felipe Gaspar não é uma regra absoluta recomendo qual? o quatro por quatro por quê? porque dá mais dinâmica é mais interessante tanto para o público quanto para o MCs que está começando mas depois quando você vê que o nível está legal você bota um tradicional com bate e volta isso aí vai do seu ver porque cada organização é um núcleo cada organização é um pensamento então a gente tem que criar assim como toda essa identidade que eu falei antes local, data criar nossa identidade qual vai ser o perfil isso é muito individual vocês vão ter que ter um trabalho criativo e isso é o primeiro trabalho criativo que um produtor começa não é só formatar um evento como se fosse uma regra x e y não, existem várias variantes então você vai ter que entender essas variantes analisar adaptar para a sua realidade e lembrando sempre aonde você quer chegar e agora vamos falar um pouco das pessoas que vão começar a roda as pessoas que vão trabalhar contigo ali que vão estar te ajudando é só um segundinho gente André só verifica para mim ali o tempo de gravação já e não esquece dos 29 segundos Tomar uma aguinha em 20 minutos tá, fique esperto quando for da 29 tá ligado só avisando para a galera que quem está no chat está agora na transmissão ao vivo do Zoom tem o privilégio de poder participar é o diferencial do vídeo que foi ser liberado no YouTube então quem quiser mandar pergunta já pode ir mandando que no final eu te respondo eu por enquanto aqui ó perdoa gente vou fumar um cigarrinho até para poder ter um papo mais descontraído mais tranquilo mais honesto com vocês qual é o papel de uma equipe? isso vai depender da organização aquela organização nem sempre é a equipe que vai trabalhar no dia a dia normalmente é mas nem sempre é porque existem algumas características como o DJ se seu evento tiver estrutura de som ou tocar o beat vai ter DJ antes vou falar de estrutura nem muita gente começa com dinheiro às vezes com nenhum tá ligado? então você pode começar a capela o que importa é começar mas caso você tenha DJ as pessoas necessárias minimamente para uma roda já um pouco mais desenvolvida é um mestre cerimônia ou dois no time que a gente utiliza dois hoje um DJ a gente tem um organizador oficial e dois organizadores de apoio isso é a estrutura que a gente tem hoje porque a gente faz eventos para 400, 500 até mil pessoas na praça mas quando você vai começar não precisa então o que é importante é você ter as pessoas certas se você for começar sem estrutura nenhuma você pode fazer a capela mas uma dica que eu recomendo eu comprei agora esse ano para os b-boys uma caixinha pequenininha bluetooth de autonomia de quatro horas que pô é 300 reais e tem um som incrível então ela já seria o suficiente para você poder tocar uma musiquinha no intervalo e além disso poder botar batalha com beat pode ser até a capela mas seria legal ter um beat então eu recomendo junta aí com os organizadores vamos lá tem 3, 4 organizadores se geral dividir igualmente vai dar um valor pequeno para todo mundo e por isso que eu falo quando você começa é só prejuízo não é uma coisa barata não é uma coisa fácil então essas são as pessoas necessárias mas depende da formação pode ter bem menos que isso eu fiz muito tempo roda com duas pessoas fixas só eu e o DJ e o mestre de cerimônia a gente ia convidando ali toda semana e quando você for começar você tem que pensar sempre nos MCs uma batalha normalmente para rolar tem que ter no mínimo no mínimo 8 MCs porque 8 pode ter menos? pode ter menos mas aí não fica legal sempre tem que ter números pares 8 ou 16 pode ter 32 mas aí eu não recomendo recomendaria fazer de dupla para não ficar algo cansativo no evento mas por que 8? porque aí vai criar a primeira fase com 4 MCs duas semifinal e uma final vai ter um tempo médio de apresentação de batalha de 50 minutos tendo variações entre 45 a 1 hora e 10 uma edição normal fora os intervalos então a gente está falando de equipamento hoje qual é o equipamento que a gente tem? a gente tem diversos equipamentos no tanque essa câmera que está gravando o equipamento esse microfone é um equipamento mas para começar se você tiver só de força de vontade e aquela caixinha já dá para começar legal porque a gente começou durante até a edição 40 com isso quando for postergando e evoluindo vai ter necessidade e vai aparecer quanto mais gente que o evento tiver vai ter que ter mais estrutura não adianta botar um som para 500 pessoas e vai dar 40 então é melhor começar com um evento para 40 com estrutura para 40 e quando ele for se expandindo vai abrindo as oportunidades vai ter lógico várias pessoas que estão apoiando desenvolvendo junto contigo comprando a ideia e vai crescer organicamente junto mas o equipamento que eu recomendo necessário numa roda já de médio nível seria o que? lembrando isso não é necessário para fazer sucesso na internet a batalha do coliseu por exemplo não tem estrutura de som e faz eventos incríveis mas isso é necessário para o evento físico porque? para todas as pessoas conseguirem escutar captar fazer da melhor forma então os equipamentos necessários seriam uma caixinha bluetooth que eu recomendaria de inicio e força de vontade papel, caneta para anotar os nomes um celular com internet para poder botar os bits ou um pendrive já preparado mas depois que você se desenvolver normalmente vai precisar de o que? de uma mesa de som para que serve a mesa de som? serve para pegar todos os sons que estão saindo como microfone interface caixa de som e misturar tudo e você puder ter o controle uma caixa de som ou duas caixas de som microfone normal direcional aqueles microfones de karaokê mas não compre de karaokê tá? mas é um microfone daquele perfil só que melhor e ideal também ter os tripés porque os tripés quanto maior o som tiver mais ele vai se expandir para longe se você botar a caixa de som em cima de uma sei lá um banquinho a pessoa que estiver na frente vai abafar ele e vai atrapalhar o som desde trás isso eu estou falando de uma roda já um pouco desenvolvida então esses são os equipamentos necessários mínimos para o evento hoje em dia também devido a nossa situação atual do Brasil recomendo também necessário como grades ou material de separação de público e para gravar você pode gravar com qualquer coisa você pode gravar com celular a câmera quanto mais luz tiver no local melhor vai ser a gravação da câmera então o que que a gente precisa sinceramente para começar um tripézinho e um celular tá ótimo ah mas meu celular é ruim aí complica um pouco então tenta botar uma iluminação para você poder pegar e ver o vídeo poder melhorar a qualidade o celular que eu recomendaria seria qualquer um da linha do iphone existe iphone tipo 8 ou 9 que não tão tão caros e seria mais compensatório que uma câmera de entrada uma câmera de entrada que eu comecei e muita gente utiliza eu comecei com até 4i mas muita gente tem T3 ou eu recomendaria no mínimo uma T5 é lógico lembrando sempre com tripé porque não vai dar para segurar a câmera com a mão vai piorar a qualidade então o tripé vai te poupar energia e vai melhorar a qualidade e luz se você não tiver como botar uma luz externa existem vários plugins de luz que você bota em cima da câmera mas quanto mais luz tiver para a batalha melhor quanto mais luz melhor vai ser a qualidade do seu vídeo e para começar a criar o canal não tem muito mistério é isso isso é o necessário esses são os equipamentos necessários mínimos depois quando você tiver já evoluído e desenvolvido existe diversos equipamentos se você quiser deixar uma pergunta aqui no comentário eu depois vou dar uma olhada no caso isso do vídeo do youtube eu vou dar uma olhadinha com calma e vou responder se eu responder eu estou falando aqui um panorama geral não estou falando uma regra uma obviedade é um panorama com diversas opções você vai ter que avaliar mas a mesma aula que está sendo para um cara que está conversando do nada é a aula que pode acrescentar para um cara que já está numa estaca um pouco mais evoluída tudo isso vai depender do nível do seu evento da proporção que ele está agora uma coisa importante seu evento já começou qual é o poder o poder que você tem é do público como você consegue pegar suas primeiras parcerias e apoios suas primeiras parcerias e apoios são formadas como lembre-se você está trazendo público para uma área que talvez não tinha antes existe comércios locais seus primeiros apoiadores vão ser os comércios locais então provavelmente essa vai ser a primeira forma de monetização vão ser o barraqueiro lembrando você tem um produto que atrai o que? jovens então normalmente tem que pensar como a marca qual é a marca que vai se interessar para um público que eu tenho que é o jovem isso ajuda a filtrar e saber quem procurar mas lógico você pode pedir para o tio do parafuso a patrocinar o que importa é ter apoio e você vai estar fazendo algo cultural então quando é algo cultural a gente normalmente tem gente que gosta que se identifica e valoriza e o poder do público é o poder que a gente tem a gente tem a internet que cria um público de internet mas também temos um público orgânico que vai para o evento então os primeiros patrocinadores e apoiadores vão ser marcas da sua cidade de pequeno porte ou médio porte que tem a ver com seu público alvo e é legal procurar eles vou falar um pouco também sobre legislação cada cidade tem suas regras no Rio existem mais regras em São Paulo existem outras normalmente fazer um evento público sem grande estrutura pode fazer qualquer hora qualquer lugar desde que se enquadre nos horários do município não vai fazer duas da manhã mas qualquer horário se enquadraria num horário decente então o que acontece mas quando você começa a crescer você pode ter problemas com a fiscalização então o que que te recomenda você comunicar ao batalhão da sua cidade a existência do evento através de ofício e a prefeitura isso vai abrir a primeira porta de diálogo com você e o poder público se você estiver fazendo um evento para 20 pessoas não é o caso ainda mas quando começar a se expandir para toda semana ter 50 seria legal por quê? porque você está movimentando a cultura da sua cidade a secretaria de cultura existe uma secretaria que é só para fomentar a cultura e você está fazendo o papel deles então você sim tem direitos e pode cobrar os direitos então eu acho legal ter um diálogo com a prefeitura por exemplo esse curso mesmo só está sendo providenciado porque tivemos orçamentos de prefeitura para poder realizar então isso é uma coisa que ajuda estruturais se eles tiverem interesse em fortalecer a cultura como um movimento cultural de roda de irmã é vai ser super interessante vai ser bom ter como aliado mas lembrando o evento é de vocês e é da cultura então não adianta querer se vender por pouco não tome partido político você pode ser até um agente político o seu evento pode ser um agente político mas você tem que ter pensado isso lá no começo se você quer levar ele a longo prazo eu recomendo que o seu movimento tenha pautas políticas mas não seja um agente político de um partido específico ou não porque governo e política é uma coisa complicada se eu quisesse eu estarei na política mas eu estou na cultura então eu quero ter o poder de negociar com a minha roda que já tem 10 anos hoje negociar com fulano ou ciclano não tem partido as pessoas que ajudarem o evento vão ser beneficiadas e eu vou ser grato e vai estar fazendo o seu papel que é ajudar a cultura então o nosso poder é grande então a gente tem o poder de movimentar uma coisa importante que você vem falando é quando o seu canal também crescer falando a parte de financiamento de como conseguir vai rolar o financiamento do que? da internet todo vídeo que tem na internet existe um anúncio e com esse anúncio alguém está ganhando dinheiro e pode ser você eu falei igual um Ryan Santos ou igual um vendedor aí da vida mas é realidade tá ligado? então o que acontece o primeiro dinheiro que você vai cair é de licença mas não se iluda achando que é muito mas ao longo prazo com o trabalho bem feito pode começar a criar uma receita e além disso existem os patrocínios porque quando a sua página começa a crescer você começa a liberar interesse das marcas tanto de patrocinar o evento físico quanto online então toda publicidade online tem um valor e pode ser agregado e pode ser uma forma de lucro lembre-se você é uma marca você tem sua roda é um produto é como se fosse um artista e tudo que semeia esse lado artístico pode ser executado ao nosso favor e também existe a captação pública de recursos mas isso já é um momento mais avançado isso vou falar um pouco depois quando chegar nesse ponto do CNPJ e documentações uma outra forma de monetizar seu evento no começo é o que? a venda de bebidas é trabalhoso mas se você puder ter um bar ou ter produtos da sua roda e poder engajar a galera que já vai a comprar e consumir é uma forma rápida e imediata de você conseguir manter tá ligado? a roda nas primeiras semanas manter o projeto quanto mais dinheiro a gente tá vivendo no Brasil gente uma pandemia quanto mais dinheiro você tiver melhor vai ser hoje o mundo gira em torno de dinheiro é capitalismo então se você tiver mais dinheiro pra investir na sua roda você vai poder chamar um participante ou um MC mais conceituado vai poder pagar logística vai poder pagar premiação e tudo isso valoriza o organizador tem que entender que são três princípios a gente tem que agradar tanto o público quanto os MCs e o público se divide em dois o público online e o presencial eu faço pro presencial mas com o olho no online então também tem essa maldade essa mentalidade que é algo que vai te levar pra frente nesse sentido essas são as primeiras parcerias que vocês vão arrumar procurar correr atrás tá ligado? então vamos só como podemos dizer vamos só reforçar aqui pro evento físico a primeira coisa que você pode fazer é a venda de produtos as parcerias com o comércio local tanto quanto financeiro quanto de produtos mas depois quando você estiver num grande patamar evite de pegar a parceria só por produtos porque o mundo gira em torno de dinheiro mas no começo é algo inevitável então por exemplo se você conseguir dar duas camisas pro campeão já é algo super bacana e o MC vai se sentir valorizado então a gente tem que arrumar premiações tentar viabilizar a estrutura dos MCs poder batalhar quando eu falo estrutura às vezes é uma passagem tá ligado? a realidade começa do chão pra chegar ao topo então tem que ver a realidade de cada um mas ao invés de uma passagem de ajuda disponibilizar uma água pros MCs isso tem custo não é grande e isso pode ser suprido com as parcerias locais com as suas vendas de produtos principalmente bebida e depois quando criar uma identidade já forte camisas ou outros produtos e patrocinadores direto porque quando o mestre remontar com o Mike ele tem o poder de divulgar pras 50 pessoas que tá ali alguma coisa e isso vale alguma coisa então não divulgue nada de graça se não for necessário ou não for algo seu então todo esse espaço é um espaço que você pode galganhar em parcerias e apoios e na internet tem tanto o AdSense tanto outras plataformas tá ligado? quanto também os patrocínios da mesma forma de divulgação e merchandagem a renda digital normalmente varia muito entre AdSense e merchandagem e patrocínio comercial então pensem bem nisso e uma coisa muito importante que eu demorei para aprender mas uma coisa que hoje eu vejo que vale muito a pena e se você puder fazer é um CNPJ eu sou CPF André é CPF você é CPF um CNPJ você torna o seu trabalho empresa então a gente tem que valorizar o nosso trabalho respeitar e ter noção dele então o que acontece vamos tratar isso não é regra mas se você fizer esse passo acredito que você vai se desenvolver a longo prazo muito melhor é tratar a sua batalha desde o início como uma empresa quando eu falo em empresa não estou falando ah só questão de lucro ganhar dinheiro não pode ser uma organização mas ter um CNPJ CNPJ é como se fosse um CPF para a empresa isso te permite ter mais facilidade em negociação com poder público com poder privado emitir notas fiscais coisas que hoje talvez no começo não tem por que fazer isso e sim tem um custo pequeno de 50 60 reais mensais mas esse custo ele ajuda você na sua aposentadoria futura é ter alguns direitos e também te ajuda ao que? se um secretário de cultura vai ter a festa da sua cidade vamos dar um exemplo festa de Friburgo que é a cidade natal e uma empresa quer te contratar por licitação às vezes não pode por CPF então tem que ser CNPJ e o cara até quer te contratar para fazer sua roda de rima no aniversário da cidade mas você não vai conseguir porque você não é uma pessoa jurídica então separar CPF de pessoa jurídica é algo que vai te levar muito à frente no futuro eu de 10 anos só tenho CNPJ a 3 mas foi um erro meu que hoje já foi compensado e pouquíssimas rodas hoje tem essa esse negócio CNPJ tratar o seu trabalho a sério independente de ser cultural de ser por amizade de ser por se divertir se você tratar o seu trabalho a sério vai ser muito mais fácil de se desenvolver ao longo prazo em relação agora como começar uma batalha eu acho que eu já dei todas as noções até as noções mais avançadas André pode abrir um pouco para perguntas se eu tomar uma aguinha aqui é perguntar de onde veio a motivação para começar a batalha do tanque se era algum sonho qual o nome? Ale 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 primeiramente muito obrigado pela pergunta a motivação cara não surgiu de mim mas foi um sonho do gordo e que eu comprei essa ideia então nem sempre o sonho tem que ser seu para você se dedicar a essa causa assim como foi no meu caso o sonho do gordo de unir e a gente na época tinha que sair de São Gonçalo para ir para o Rio para ter um movimento cultural e presenciar nossa arte cultural que não tinha na cidade e o sonho era unificar e ter um lado ter parte cultural na cidade ter tipo um lado cultural ter todo esse processo esse foi o sonho do gordo que eu comprei essa ideia então essa foi a maior vontade é conseguir ter movimento cultural na minha cidade foi bem embrionário bem pequeno não tinha expectativa nenhuma a intenção era fazer ter um movimento ter um rolê onde eles podiam fazer se identificar se divertir gostar tá ligado fazer parte e a roda cultural do tanque graças a Deus mudou diversas vidas e faz parte de muitas de muitas e muitas centenas a dezenas de vidas e isso é uma coisa que para mim é muito gratificante até mais que dinheiro é olhar uma pessoa hoje e falar que em algum momento da vida dela eu ajudei ela na depressão eu tenho patrocinadores hoje que patrocinam o tanque e apoiam porque em momentos difíceis da vida dele a gente fez eles rirem e fazer rir é poderoso fazer a pessoa se divertir esquecendo os problemas é poderoso então essa foi a minha principal motivação e a motivação que eu sigo até hoje é qual você acha que é a melhor estratégia para localizar e chamar as pessoas para um evento iniciante para localizar localizar o seu evento no caso localizar melhor melhor tipo tipo como se fosse a oportunidade né uma oportunidade e para chamar as pessoas para um evento iniciante primeiramente para chamar a pessoa para um evento iniciante é é tratar as pessoas com respeito eu acho que qualquer todo MC se você chegar a conversar com ele tentar ver o que que ele precisa para viabilizar essa vinda dele de você chegar com uma frase de respeito com uma fala de respeito isso vai te ajudar muito a talvez ele ler a mensagem e ver nem todo MC só pensa em dinheiro às vezes o cara só não quer gastar o dinheiro dele para ir para o seu evento mas se ele chegar com respeito falar que admira o trabalho do cara que respeita que é um movimento que veio para ficar que é um movimento que tem que desenvolver e chamar ele para colar e para localizar o evento vou considerar no caso a localidade física do evento acho que foi que eu entendi seria esse ponto avaliar o local que é mais fácil acesso e que tem mais fluxo de pessoas que passam por exemplo em São Paulo existe a Batalha da Roosevelt Roosevelt para quem não conhece é uma batalha tradicional um lugar tradicional de jovens no Rio surgiu a Batalha da Lapa no começo uma das primeiras foi uma batalha Lapa para quem não sabe é o berço da boemia carioca é um local que é frequentado e rodeado por diversos bares um local fácil acesso central tá ligado então isso é avaliar o que tem na sua cidade que movimenta jovens e o local e como chegar nesse local se é fácil acesso ou não se é perigoso ou não são pontos importantes no momento o tanque era a batalha com maior visibilidade do Brasil o que aconteceu para perder a mesma visibilidade de outros tempos tem algum plano para retomar quando tudo normalizar quando tudo normalizar eu tinha planos sim assim como eu estava fazendo ano passado 2020 a gente bateu todos os recordes de view do canal mesmo parado dois anos a gente rapidamente conseguiu bater números incríveis como 10 milhões 15 milhões primeiro mês infelizmente veio a pandemia logo no começo do processo a gente tentou retornar e segunda onda veio de novo então a gente tem sim planos o motivo principal foi porque problema de organização como assim eu agora me culpo um pouco foi no sentido que só tinha eu uma pessoa organizando e quando essa pessoa está mal prejudica todo o trabalho de uma cadeia inteira não é só não tinha só eu porque eu só quis não porque as pessoas foram saindo ponta a ponta então talvez se tivesse mais gente pensando no evento quando uma pessoa esteja mal a segunda pessoa segura a terceira segura é uma coisa hoje que se eu tiver mal vai influenciar no meu evento mas não vai influenciar tanto como em 2017 e o principal fator foi que a gente criou uma geração de ouro e que pouco a pouco eles foram migrando para a música e pouco a pouco não foi quase em questão de start de um momento para outro todo mundo migrou e virou artista e não tinha mais o interesse nem o tempo de agenda tá ligado para ir semanalmente e ao mesmo tempo o público viciado dos MCs que estavam acostumados como Orochi Johnny etc esse público não deu oportunidade para novos MCs se criarem como tinha muitos MCs que poderiam se desenvolver as pessoas esquecem acham que o Orochi começou bem não o Orochi se desenvolveu na roda ele não começou bem começou ganhando batalhando bem mas ele foi desenvolvendo ao longo do tempo então eu acredito que seja esse o principal motivo mas pode ficar tranquilo que nós temos um trabalho hoje consistente dez anos não é dez dias como diz meu amigo Budipuk nós reviu várias coisas nos profissionalizamos cada vez mais nesse tempo de pandemia tivemos tempo de botar muitas coisas em dia e em ordem e nós temos sim um plano para a gente voltar só que agora todo o plano está sendo falhado porque enquanto o Brasil não voltar à normalidade nós não vamos saber como vai estar a realidade após esse momento todo a gente tinha voltado com tudo ano passado foi até fácil primeira edição a gente voltou com tudo e estava com planejamento com vários MCs aposentando para batalhar no tanque o que aconteceu foi uma coisa que prejudicou o mundo inteiro que foi o que ninguém esperava e se alguém falar que sabe como lidar com isso que tem uma regra ele está mentindo para você tem mais alguma pergunta então eu vou continuar aqui na sequência que é a segunda matéria que eu vou dar só uma abordagem principal que é o gerenciamento de roda o gerenciamento de roda existe três padrões trata-se como uma empresa então você tem que gerenciar pessoas uma empresa existe o que? um DP um departamento pessoal é um departamento no qual identifica problemas da empresa e tenta alinhar e consertar eles existe o departamento financeiro que cuida das finanças e também tem que cuidar da sua cabeça como assim sua cabeça? só um segundinho a gente pegar um cigarrinho aqui eu vou voltar a esse ponto eu já fiz rápido então né porra a Gabriela pegou a esquerda desculpa tá gente é que eu gosto de ser o mais autêntico possível não fomem eu tenho esse problema que eu vou melhorar ao longo do tempo mas não fomem tá tu não parou o botão aí não né então voltando a falar o gerenciamento de roda o gerenciamento tem que ser tratado como uma empresa tem o departamento pessoal que cuida de pessoas o financeiro das finanças e você que é o dono do evento tem o seu psicológico a gente é movido pelo psicológico o psicológico influencia em todos os pontos da nossa vida então tente ter a sua sanidade mental é difícil é mas tente manter vou falar agora parte por parte primeira coisa gerenciar pessoas pessoas são movidas por ego por vontade por prazer o mais importante tu tem um time que seja comprometido com a causa isso é o principal assunto e também a fidelidade das pessoas pelo processo então você tem que gerenciar as pessoas porque dependendo da sua organização a opinião de fulano pode influenciar totalmente no desenvolvimento do seu evento então tem que gerenciar pessoas gerenciar gastos uma coisa super importante é tu ter noção de quanto que entra e quanto que sai mesmo que só saia e você esteja fazendo por amor botando dinheiro do bolso é importante ter noção de quanto que saiu da onde saiu e de quem saiu porque porque é uma empresa se você quer ir longe tem que tratar como uma empresa então você tem noção do gerenciamento de gastos é uma coisa super importante pra tu ter o seu balanço e você assim com esse gerenciamento você consegue identificar um problema uma coisa muito importante pra roda é também um direcionamento artístico um gerenciamento artístico cada evento é um evento então você tem que pensar nos eventos a longo prazo se você conseguir fazer um planejamento mensal ou bimestral semestral melhor coisa se você conseguir pensar pra frente tipo assim ah tal data vai ter um feriado no dia seguinte as pessoas vão estar mais em casa então vai ser uma roda melhor por isso eu vou investir mais dinheiro nessa roda então você tem que ter um gerenciamento do tempo tu tem que gerenciar tudo você vira um gerente você é o dono e é o gerente e o gerenciamento de cabeça é importante pra você conseguir ter ritmo porque uma roda até se consolidar demora muito tempo eu já vi rodas crescerem rápido mas pra se consolidar nunca vi nenhuma roda se consolidar em menos de dois anos então você tem que ter essa disposição e esse entendimento e quando você fala em gerenciar não to falando pra você dar ordem tu tem que saber também como falar com as pessoas mantendo o respeito a dignidade a melhor coisa é ser preto no branco é você combinar tudo antecipado se você prometeu uma coisa você cumpra se não vai dar pra cumprir problemas externos você pede desculpas pra pessoa conversa com ela explica a situação e tenta resolver da melhor forma você não pode prejudicar pessoas por quê? porque quando você se queima com alguém ou com algum MC famoso por exemplo você não está se queimando só com um pode estar se queimando com vários e você não pode deixar a roda ser maculada maculada no sentido mal e ter uma imagem ruim por exemplo existe uma roda em Minas Gerais que nos bastidores é maculada por prometer coisas valores financeiros pra trazer MC de longe e não cumpre quando o cara vem negociar comigo nem olho mais nem respondo mais porque perde a credibilidade a credibilidade do seu evento é um ponto super importante que tem que ser gerenciado gerenciado no sentido que você tem que avaliar e fazer tudo do melhor você tem que dar o 100% se você não for exposto a dar 100% não entre não faça porque não é fácil quando você cria uma roda ou cria um evento eu estou falando de roda mas todas essas ideias você pode associar para um evento também só muda algumas coisas mas você pode associar para um evento tanto público quanto privado e para você fazer isso inicialmente não pode ser pensando somente em dinheiro você tem que pensar em fazer um evento no qual você ia curtir no qual você e seus amigos ia curtir porque no começo das rodas normalmente é um evento que a gente faz para a gente curtir porque não existe na nossa cidade isso isso vai criando identificação entre as pessoas e vai criando um movimento que vai gerando e pouco a pouco a gente vai ter que gerenciar e administrar a partir do crescimento dela para ir crescendo junto você não pode ter uma roda anunciar um MC super famoso por exemplo que sua roda tem 50 pessoas vai botar 500 no dia seguinte e tu tem a mesma estrutura então você tem que avaliar o potencial de crescimento em cada parceria cada roda é uma edição mas cada edição é um mundo a parte vai ter MCs diferentes posturas diferentes pode ter organizadores diferentes tudo diferente tu pode fazer uma roda hoje igual eu já fiz várias vezes para 5 mil pessoas numa estrutura privada alugada mega com segurança e na roda seguinte na praça para 400 tá ligado? então você tem que criar um padrão de gerenciamento de qualidade e que você possa tanto expandir quanto diminuir hoje no tanque a gente tem padronizado três formatos de estrutura a básica a média e a full isso no caso dos nossos equipamentos e podendo sim essa forma full que no caso é com todos os equipamentos podendo melhorar e expandir dependendo do tempo que a gente tem para organizar o tempo é rei então quanto mais tempo você tem melhor fica e quanto mais você faz roda mais você cria mais fica normal para você fica fácil tá ligado? e quanto mais fácil fica as dificuldades do começo vai diminuir então você tem que avaliar um monte de coisa essa aula aqui de hoje é mais passando um ponto a ponto analisando é... dá para utilizar ela de formato diversos formatos não tanto como roda tanto como roda quanto para empresas como tudo porque é uma lição de empresarial além da vida você tem que fazer porque você quer minha mãe sempre fala você pode fazer o que quiser da sua vida se fizer com amor vai ser diferente o pintor pode ganhar pouco mas se for o melhor pintor do mundo que faz com amor vai criar um valor comercial nele que ele pode ser rico sendo pintor eu sei que é engraçado falar isso porque a gente é brasileiro vive numa realidade tão triste mas a gente tem que fazer o que a gente ama porque se for fazer só por dinheiro vai ficar elas por elas e uma hora não vai valer a pena é lógico que o dinheiro é importante para manter a saúde financeira do evento a sua saúde financeira o seu psicológico mas não é o ponto principal eu me chamo Felipe Gaspar eu acho que vamos interromper essa aula por aqui falei bastante sobre como começar uma roda e como gerenciar uma roda inicialmente primeiros passos até passos avançados andré tem alguma pergunta então rapaziada não teve nenhuma pergunta esse vídeo aqui deve estar indo pro youtube então se você tem interesse nesse assunto e no curso é só você curtir o like dá um like no vídeo olha aqui embaixo vai na descrição olha a descrição tem todas as informações do curso corre atrás eu me chamo Felipe Gaspar obrigado por assistir essa aula essa aula vai estar pública depois vai ficar como não listada mas obrigado a você que se inscreveu ajudou e apoia e tamo junto me chamo Felipe Gaspar e tchau tchau